Pela Elza Garcia do México e agora Daniela Hipólito vai se apresentar, ficou na frente da Daiane na classificatória, foi a sexta colocada e vai ser a última atleta no solo, a brasileira Daniela Hipólito. Bom, de qualquer forma, uma medalha de bronze já é do Brasil, hein? Sem dúvida. Música 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 É, foi até o fim, Adam.